E aí, Jebinho, se arruma aí que eu tô indo te buscar, cachorro Praia, sol, mulher bonita, tá ligado? Vamos lá O céu tá azulzão, sem nuvem nenhuma Um sol pra cada pote, mó climão gostoso Prepara munição enquanto nós fuma Assim que terminar, bota fogo no outro Peixe no clichê, acapulco, eu e mais quatro malucos Canta e logo brota as damas do bundão Tu tem que ver, tá mal, vou com três pra cada vagabundo Se a mente não for maciça, perde o coração Solzão, que até o jacaré tá procurando sombra E a marihuana deixa preguiçoso Põe ao salo potenciando nossa lombra Enquanto a mussarela derrete no bolso Que até o jacaré tá procurando sombra E a marihuana deixa preguiçoso Põe ao salo potenciando nossa lombra Enquanto a mussarela derrete no bolso Solzão, que até o jacaré tá procurando sombra E a marihuana deixa preguiçoso Põe ao salo potenciando nossa lombra Enquanto a mussarela derrete no bolso Que até o jacaré tá procurando sombra E a marihuana deixa preguiçoso Põe ao salo potenciando nossa lombra Enquanto a mussarela derrete no bolso E aí, Jebinho Se arruma aí que eu tô indo te buscar, cachorro Praia, sol, mulher bonita Tá ligado? Vamo lá O céu tá azulzão, sem nuvem nenhuma Um sol pra cada pote, mó climão gostoso Prepara munição enquanto nós fuma Assim que terminar, bota fogo no outro Destino clichê, acapulco Eu e mais quatro maluco Piscando e logo brota as damas do bundão Tu tem que ver, tá malvouco Três pra cada vagabundo Se a mente não for maciça, perde o coração Solzão, que até o jacaré tá procurando sombra E a marihuana deixa preguiçoso Põe ao salo potenciando nossa lombra Enquanto a mussarela derrete no bolso Que até o jacaré tá procurando sombra E a marihuana deixa preguiçoso Põe ao salo potenciando nossa lombra Enquanto a mussarela derrete no bolso Solzão, que até o jacaré tá procurando sombra E a marihuana deixa preguiçoso Põe ao salo potenciando nossa lombra Enquanto a mussarela derrete no bolso Que até o jacaré tá procurando sombra E a marihuana deixa preguiçoso Põe ao salo potenciando nossa lombra Enquanto a mussarela derrete no bolso Dos estúdios Baile de Favela Records, mais uma pro universo